É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. São as quatro das bancadas, são as cascas e as planadas, são mil gargantas gritando, cantando idos de glória. Olha só a bola, é ser de tanta história. É gol, 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 é gol. Liga Sagres, venham mais golos.